Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Coreia do Sul. PIB do primeiro trimestre avança 0,7% com relação ao trimestre anterior. A economia da Coreia do Sul cresceu em ritmo mais rápido que o esperado no primeiro trimestre de 2022, mas registrou uma desaceleração. O produto interno bruto, PIB, avançou 0,7% durante o período de janeiro a março em relação ao trimestre anterior, mostraram dados do Banco da Coreia, BOKA, na sigla em inglês, nesta segunda-feira, 25. Na expectativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, o avanço registrado seria de 0,6%. No quarto trimestre de 2021, a economia local havia se expandido 1,2% com relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, o PIB do primeiro trimestre também mostrou avanço acima do esperado, 3,1% ante 2,8%. Os gastos do consumidor na Coreia do Sul podem aumentar no segundo trimestre, já que o governo em abril removeu a maioria das restrições de distanciamento social, pela Covid-19, com a desaceleração da propagação da variante Omicron. A economia liderada pela exportação ainda enfrenta desafios da guerra na Ucrânia e dos bloqueios chineses, que exacerbam as interrupções globais na cadeia de suprimentos, disseram analistas. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional, FMI, reduziu sua previsão de crescimento para a Coreia do Sul em 2022 de 3% para 2,5%. O Boca espera que o crescimento do PIB do país fique abaixo da previsão anterior de 3% para este ano. Veja também. Tchau. Tchau.